Eu não tenho culpa que elas invadiram o camarim Essas groupings querem arrancar um pedaço de mim Por isso eu uso óculos do show Tiro da inveja usando o meu flow Se eu nasci quente eu mereci mão Vindicar na minha gengiva Ser passiva, ela quer viver minha vida Abra a dor de menino e se não segue Sai do lance no bolso do casaco de pele Bicha do bundão tá jogando a Borea o Maué Não sobe no foco depois do meu show eu já quebrei Pra quem queria, escagou em vida de reem Ela já se contentou só com o chá que eu dei Back de portal não tem pra ninguém Vibe natural que te deixa bem Bé é o trap chegando de tu não queria E agora que a gente chegou tu não vem Tem vários fake me seguindo Não tô nem de lanche falando do Instagram Minha mãe diz que eu sou lindo E esse fato é comprovado pela sua irmã O Will é isso ou aquilo Foda-se, pega o meu pau e acomoda-se Mova-se, vê se aprende a fazer grana Faça o teu ano em um fim de semana Salve pro Fabinho, tu salve pro step E tem uma sede da nota de sangue Responde a pergunta, me falo a parada Quando quer um hit tu liga pra quem? Eu não tenho culpa até hoje Viva dinheiro no camarim Essas golpins querem arrancar um pedaço de mim Por isso eu uso óculos no show Tiro da inveja usando o meu fool Se eu nasci quente eu mereci, mano E de cada, minha gengibão Peguei a Aroni. Peguei o Doc. Eu tô marcando o Marble. Marble? Eu tô marcando o Meio Ponto. Uhuuu, não sobe no fogo depois do meu show. Já quebrei. Uhuuu, pra quem queria, Escargói vida de rei. Uhuuu, ela já se contentou só com o chá que eu dei. Back de portal não tem pra ninguém. Vibe natural que te deixa bem. É o trap chegando de tu não queria, e agora que a gente chegou tu não vem. Tem vários fake me seguindo, não tô nem de longe falando do Instagram. Minha mãe diz que eu sou lindo e esse fato é comprovado pela sua irmã O Will é isso ou aquilo, foda-se, pega o meu pau e acomoda-se Mova-se, vê se aprende a fazer grana, faço tão ano em um fim de semana